Enquanto isso, dá uma olhada nos números de coronavírus. Dá uma olhada como é que se comporta o Covid-19 aqui em Santa Catarina. Neste momento, você vai vendo com a gente, pode colocar na tela cheia o pessoal de casa. Vamos começar pelo verdinho? Eu tento sempre começar pelo verdinho, porque o verdinho traz os números positivos desta pandemia. 207 pessoas recuperadas no Estado, 42.991 pessoas recuperadas no Brasil. Vamos para o vermelhinho agora. Santa Catarina tem 2.519 pessoas infectadas neste momento. Em 135 municípios, você confere todos eles, aqui ao lado do mapa, eles estão em vermelho. As cidades que já registraram pelo menos um caso aí de Covid-19. E o número de mortes subiu para 52 aqui em Santa Catarina. Vamos por cidade? Joinville, 199. Blumenau, 224. Balneário Camboriú, 101. Florianópolis com 347 casos. E Criciúma com 139 casos. É isso. Os números continuam subindo. Hoje, o governo do Estado, no período da noite, deve apresentar novas ações de enfrentamento ao Covid-19 em uma nova entrevista coletiva. E a gente, de olho nesses casos, nos números de Covid-19 em toda Santa Catarina. Música